RFI convida Elcio Ramalho Rio 2016, aos olhos do mundo inteiro, a cidade maravilhosa era uma festa, palco do maior evento esportivo do planeta, mas nem todos os cariocas viram e viveram o espetáculo da mesma maneira. Um olhar atento sobre uma população marginalizada durante a realização das Olimpíadas resultou no documentário L'Autre Rio, ou melhor, em tradução livre, Um Outro Rio, da cineasta canadense Émilie Guerreta, nossa entrevistada de hoje do RFI convida. Muito obrigado, seja bem-vinda à Rádio França Internacional, Émilie. Muito obrigada. Émilie, L'Autre Rio será lançado, então, nesse mês de outubro, em dois países aqui da Europa, França e também na Bélgica, e nesse trabalho aí de cerca de uma hora e meia, você mergulha no cotidiano de uma comunidade que mora em um prédio abandonado do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que fica perto do mítico estádio do Maracanã. Aliás, o filme começa com a cena de abertura das Olimpíadas, com a população vendo a cerimônia de abertura e termina com a cerimônia de encerramento. Boa noite, Brasil! Yes, I'm talking to the whole planet, five continents, billion of people. We welcome you in Rio, the Olympic City. Émilie! Boa noite. Qual é que tem brasileiro lá dentro? Se tem, mas tá trabalhando. Se animar, o que? Ah, não tá, não tá se divertindo. Tá, sim. O brasileiro tá se divertindo, tem condição pra poder ir, tá? Então. E quem não tem? O Olimpícico é agora uma realidade maravilhosa. Rio, Brasil. O Brasil abençoe o mundo com open arms. No mundo do Olimpícico, nós somos todos iguais. Eu gostaria de começar te perguntando, Emely, como é que foi a escolha? Foi um local bem emblemático do que você quis transmitir no filme, não é isso? Com certeza. Esse prédio abandonado, onde moravam cerca de 100 famílias, porque hoje em dia foi demolido. Mas na época moravam mais de 100 famílias, bem na frente do estádio do Maracanã, então eu achava esse contraste extremamente interessante para fazer um longa-metragem documental, para mostrar esse contraste justamente entre as populações mais marginalizadas do Rio de Janeiro e a beleza, a fartura das Olimpíadas. E como é que foi esse processo até a descoberta desse local, até a escolha desse local que esse prédio abandonado, então, do IBGE? Foi um processo de pesquisa que durou quase três anos. A minha primeira intenção, quando comecei a fazer pesquisa para esse documentário, em 2013, foi de me interessar as populações que foram diretamente deslocadas por causa dos mega-eventos esportivos, porque a gente sabe que as Olimpíadas chegaram depois de uma série de mega-eventos, incluindo a Copa do Mundo, e nesse processo teve 22 famílias expulsas das suas casas. Então, era meu primeiro foco. Só que, quando cheguei em 2013, a maioria dos deslocamentos já tinha sido feito. Então, me interessei um pouco pelas pessoas deixadas de lado, e essa questão do direito à moradia numa cidade que estava se transformando de maneira extremamente brutal, né? E eu cheguei a conhecer uma ocupação urbana, na zona portuária, primeiro, e eu descobri esse universo das ocupações, e me interessou muito. Eu tenho um olhar de antropóloga antes de ser cineasta, então, essa questão dos espaços de vida e como que essas pessoas, completamente à margem da sociedade, fazem para se organizar, para viver com o pouco que elas têm, me interessou bastante. Aí, eu comecei a me inserir nessa rede, porque é realmente uma rede de ocupações urbanas, e, depois de um certo tempo, consegui entrar no IBGE, que era, enfim, era uma ocupação um pouco mítica, e era difícil de acesso, porque era controlada pelo tráfico de drogas, sendo parte da favela da Mangueira, então, era complicado entrar ali. Fazia muitos anos que eu passava na frente, era um lugar que me atraía, mas me dava um certo medo de entrar, porque era bem fechado e dava para ver que era extremamente precário. Mas, através de amigos, eu consegui encontrar um dos ocupantes, chamado Paulista, Carlos Alexandre, que também faz parte do elenco do filme, e ele abraçou a causa, abraçou o filme, ele adorou a proposta, e me introduziu às famílias que moravam, e me introduziu também aos traficantes com quem eu tive que... Nem foi uma negociação, foi uma apresentação da minha ideia, e eles imediatamente adotaram e gostaram da ideia, então, consegui entrar e fazer o filme com a equipe. E eles não quiseram participar do seu filme, mesmo tendo dado autorização para você filmar, como é que foi? Teve algum momento de tensão? A gente vê no filme, por exemplo, crianças brincando com cartuchos de bala, e muitas delas falando, relatando episódios de violência, como é que foi para você filmar nesse período? E como é que foi? Você tentou chegar a falar com o traficante, ou era complicado? Bom, era o acordo desde o início, que a gente podia falar de tudo, menos do tráfico. Então, quer dizer, a gente podia até falar, mas a gente não podia filmar eles, até porque tinha uma boca de fumo dentro do IBGE, então, a condição para filmar era de nunca filmar a boca, e a gente, obviamente, respeitou, porque também a gente não queria entrar em conflitos, e não era a proposta do documentário. Então, isso ficou muito claro. Eles nos trataram com muito respeito, do início ao fim, era uma relação de profissional a profissional, né? Eu não entrei ali para julgar ninguém, e eles estão fazendo o trabalho deles, e eles respeitavam muito. Quando teve um momento ou outro, que, por exemplo, a câmera apontava para a mangueira, porque o prédio era muito alto, e às vezes chegamos a filmar a mangueira, e eles achavam problemático, às vezes, de repente, uma outra boca de fumo podia entrar no quadro, mas sempre, muito sutilmente, eles avisavam alguém com quem a gente estava, eles nem falavam comigo diretamente nessas ocasiões, mandavam alguém dizer, vem cá, você poderia virar o ângulo da câmera, por favor, não filme aí. Tinha alguém que acompanhava, então, as filmagens? Tinha, tinha, quase o tempo todo, principalmente no início, mas depois, quando a relação de confiança foi estabelecida, e era claro que todo mundo confiava na gente, o rapaz, que era um dos ocupantes, que nos acompanhava, ele nem estava com a gente o tempo inteiro, depois de um tempo, ele tinha outros afazeres, e a gente andou com muita liberdade. E você relata nesse documentário, Emily, uma série de personagens que contam o seu cotidiano, um cotidiano de muita pobreza, de muita marginalidade, de muita violência também, mas tem um foco, principalmente nas mulheres, foi uma opção sua? Foi parcialmente uma opção, e parcialmente o que a realidade, como a realidade se apresentou a nós, porque era uma intenção sim, sendo mulher, feminista, eu queria dar uma tribuna para essas mulheres puderem se expressar do jeito que elas queriam, eu queria que elas abraçassem o filme e participassem também do processo, não queria que elas fossem só sujeitos do filme, eu queria que elas se apropriassem da proposta, o que realmente aconteceu. A justiça, para mim, é uma coisa que, sei lá, sei lá, a justiça para mim não é nada, mas a justiça verdadeira é aquele lá de cima, que aqueles que condenam aqui na terra vão ser condenados lá no céu, porque eu creio no meu Deus, eles me condenaram aqui na terra, mas lá em cima eu vou ser abençoada, eu já sou abençoada por Deus, entendeu? Eu não gosto da justiça realista. Você já foi condenada? Já, já fui condenada desde quando eu nasci. Eu já fui condenada desde quando eu nasci por não ter mãe e pai, por não ter um amor, por ter arrancado a minha filha. Então, já fui condenada. Já fui condenada, mas não sou, porque eu tento ser forte, entendeu? Por isso que eu não sou condenada, entendeu? Sempre a gente conversava como que vocês querem ser filmadas, o que vocês querem dizer, era realmente um encontro, uma parceria. E a intenção era mostrar as mulheres de uma forma não clichê, não estereotipada, porque muitas vezes, infelizmente, na mídia, nos filmes, a gente tem uma imagem da favela que vai muito nos extremos, homens armados que gostam de violência e mulheres ou hipersexualizadas ou reduzidas ao papel de mãe, geralmente triste porque acabou de perder um filho. Às vezes é isso, muitas vezes é isso que é mostrado. Então, eu acho isso muito redutor. A minha ideia era justamente de deixar um espaço o outro e, por isso, a escolha dessas entrevistas, quadro fixo, com uma luz bonita também, para mostrar a beleza dessas pessoas. E a gente tinha tempo. Cada entrevista realmente durava mais de uma hora para elas puderem ter esse espaço de conversa, calma. Era uma proposta artística e uma postura minha. Porque a narrativa do filme, vamos lembrar, é com cenas lentas, como se você realmente tivesse frequentado muito tempo aquele lugar. Você realmente tinha uma certa e desenvolveu uma intimidade com os personagens. Tanto é que eles se abriam, apesar da dificuldade de expressão para muitas delas. E você também optou por essa narrativa, diferente um pouco, que faz parte um pouco de uma escola do documentário canadense também? Faz, faz sim. A gente, no Canadá, temos um histórico de um documentário bem próximo das pessoas, que a gente chama de, uma abordagem que a gente chama de cinema direto, que às vezes é chamado de cinema verité, cinema verdade também, que são esse tipo de cenas bem no cotidiano das pessoas, observando como que elas vivem, câmera na mão também para deixar uma certa fluidez e realmente sentir esse encontro, essa espontaneidade com as pessoas. Então, isso, desde os anos 60, é uma coisa que caracteriza o cinema documental canadense. Então, eu trouxe esse olhar meu, essa formação minha de cinema no Canadá, trouxe isso para dentro do IBGE, para o Brasil. E como é que você pontuou a questão dos Jogos Olímpicos nesse documentário? Você denuncia várias questões nesse filme, entre eles o acesso à moradia, mas dentro de um contexto que foi a realização dos Jogos Olímpicos. E ele pontua alguns momentos do filme. Tem a abertura, tem o encerramento, e no meio também tem crianças vendo, muita gente vendo pela televisão algo que se passava até alguns metros de distância deles. Como é que você escolheu relatar os Jogos Olímpicos dentro desse contexto, desse filme que é um filme, não fala que é panfletário, mas é um filme de engajamento? Exatamente, exatamente. Eu não sei se chega a ser um filme de denúncia. Para mim é mais um retrato dessas pessoas que, de fato, estão muito perto desses Jogos Olímpicos, mas extremamente longe. Elas não têm acesso, elas não podem chegar ao Maracanã, porque não têm condições de pagar o ingresso para entrar. E também muitas delas são trabalhadores informais, então eles não tinham direito de vender nos arredores. A gente tem uma cena de uma mulher que vende balas, mas ela tem que sair do perímetro, ela não pode ter acesso, porque ela não é desejada ali dentro. Tem gente que limpava vidros de carros no sinal, não podia também trabalhar, porque dava uma imagem não tão limpa, não tão linda da cidade. Então, na época das Olimpíadas, realmente eles foram deixados de lado, invisibilizados. Eles já são invisíveis dentro da cidade e os mega-eventos reforçaram essa invisibilidade. Chama o Morango. Chama o Morango para mim, rápido. O Morango! Tá, meu! Morango! Morango! Oi! Vem cá, eu quero te mostrar o negócio. Então vai, vai, vai. Achei, Morango! O Ceará está errado. O Ceará está errado. O Ceará está errado. Aqui, Cacá, vem, corre! Bora! Parabéns! Tinha os outros, né? Fica gritando! Parabéns para você! Cadê o DJ? Não, o primeiro pedaço é pra tu, o resto é pra mim. Ninguém quer bolo? É todo mundo cheio. Cara, sei que eu tô enriquecida. Tinha que botar um morãozinho, doce de leite. Tinha que botar o que, morão? Doce de leite, morango enfeitão. E por isso, pra mim, a proposta era de dar uma visibilidade pra essas pessoas que a gente ouve pouco, as coisas realmente a gente se interessa pouco também, né? Essas pessoas que moravam no IBGE são essas pessoas que vendem balas na rua. Bom, muitas vezes na Lapa eu tinha contato com essas pessoas, sempre fiquei me perguntando onde moram essas pessoas. Moram na rua? Moram aonde? Qual? Como que elas sobrevivem? Então, a ideia era justamente essa, assim, mostrar através do olhar delas como que elas vêm. Não só o mega-evento, que foi um certo pretexto, né? É uma trama narrativa, uma trama temporal pra dar o quadro. Mas, de fato, o filme enfoca muito mais na vida dessas pessoas. Que é quem elas são, o que elas sonham pro futuro, da onde elas vêm, como elas cresceram, como a perspectiva delas sobre o mundo, né? E o filme testemunha desse encontro com elas, porque a gente ouve minha voz também. E a proposta era justamente não esconder essa distância social, né? Claro que eu sou canadense, branca, privilegiada, eu chego neste ambiente, tem esse encontro. E a curiosidade é mútua também. Eles vinham, quem são essas pessoas estranhas que ficam semanas filmando aqui? Eu acho que o filme retrata esse encontro, realmente, entre a equipe e os moradores. Emilie Guerrette, você está lançando, então, esse filme aqui na França e na Bélgica, nesse mês de outubro. Qual que você... Como você vê a carreira pra esse filme, L'Autre Rio, o Outro Rio? Bom, também o filme será lançado no Quebec, no dia 26 de outubro. Fomos pra alguns festivais até agora, ele ainda continua circulando em festivais internacionais. E, no Brasil, no momento, ele é finalista para o Prêmio Pierre Verger, que é um prêmio audiovisual de antropologia, que é dado todo ano pela Associação Brasileira de Antropologia. Então, os resultados vão sair em dezembro. Mas, a partir disso, esperamos que o filme poderá ser também divulgado no Brasil. Para mim, a ideia é que ele seja visto e que ele possa mudar um pouco a opinião, os preconceitos que a gente pode ter em relação a essas populações marginalizadas das grandes cidades brasileiras. Então, tomara que ele tenha uma longa vida e que ele seja visto em muitos ambientes diferentes. Sucesso pra você. Muito obrigada. Pra carreira do filme e do documentário L'Autre Rio. RF Convida entrevistou hoje a cineasta canadense Emily Guerrette. Muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Muito obrigada. O! Muito obrigado pela sua participação no nosso café do livro.